Pelo menos, tudo beleza com vocês? Mas o vídeo que eu digo pro canal não tem esse canal O vídeo de hoje é aquela história Se não faz sentido, eu discorde comigo É apenas a minha opinião de bosta É o meu opinião de bosta de hoje É sobre aquele caso do Danilo contra a Maria do Rosário Qual que é o lance? Eu não tô defendendo lados Até porque nenhum dos dois Precisa que eu defenda o lado, nem dele nem dela Nenhum dos dois sabe Que eu existo Mas, nesse caso específico É aquele negócio Como eu não sou petralha Eu não tenho político de estimação E eu não endeuso Endeuso, endeuso é foda Eu não endeuso ninguém O que essa galera fanática E extremista faz Que fica defendendo as pessoas Famosas a qualquer custo Não importa o que a pessoa famosa fale Eu defendo, eu defendo porque ela pensa parecido comigo Eu defendo porque ela foi boa pra mim Ela pode fazer o que ela quiser Que eu vou defender ela Eu não sou desse jeito Eu vou Cada caso é o caso Por exemplo, esse caso do Danilo com a Maria do Rosário É um caso Nesse um caso Eu, se tivesse que escolher Eu apoiaria o Danilo E se fosse ao contrário Se fosse o Danilo O deputado e a Maria do Rosário A humorista Eu apoiaria ela Mas o que aconteceu Nesse caso Por que eu vou falar desse caso Porque eu acho interessante E eu vou falar por causa disso O que aconteceu O Danilo fez lá no Twitter dele No perfil dele Ou seja, do mesmo jeito Que eu tenho meu perfil no Twitter Facebook, etc Você que está assistindo esse vídeo Tem seu perfil no Twitter No Facebook No Instagram, etc Você pode postar o que você quiser Eu também posso postar o que eu quiser Ele é um humorista Ele usa os perfis dele Para divulgar o trabalho dele de humorista Ele até já falou isso em algumas entrevistas E tal Que ele usa o perfil mais Para divulgar só mesmo No trabalho dele Para testar as piadas, etc E tal O que o humorista faz aqui O trabalho do humorista é testar piada É fazer piada Ganhar dinheiro através das piadas Das brincadeiras E as piadas são o que? Piada é ficção É uma forma de entretenimento Que cada um usa de uma forma Existem vários nichos de humoristas Existe o humorista de humor negro Existe o humorista de humor corporal Existe o humorista de humor Pastelão, etc E tal E o que que acontece? Ele postou lá uma piadinha Com questionamento Sobre algumas coisas que A Maria do Rosário fez Deixa eu te fazer Ela não gostou O que que ela fez? Ela pegou o meu dinheiro O seu dinheiro O dinheiro do Danilo Que a gente paga de impostos Para mobilizar o gabinete Equipe do gabinete dela E mobilizar lá a justiça Para mandar uma carta de censura para ele Para proibir ele De usar o nome dela Como se o nome dela fosse o nome de Deus Não pode ser usado Não pode ser usado em piadinha Não pode fazer piadinha Como se alguém tivesse o direito De não poder ser zoado Sendo que todo mundo pode ser zoado Todo mundo é zoado uma vez ou outra na vida Todo mundo zoa o homem Todo mundo tem um amigo que zoa Enfim e tal Mas enfim Olha só Já começa o absurdo aí Censura em 2019 Vindo de quem? Da galera do PT Que é a galera que mais fala Que luta contra a censura Eles mesmo estão querendo censurar Ou seja Estão fazendo aquilo Que eles lutam contra Lógica Hipocrisia Né? Tamo aí Mas aí o que que acontece Ela mandou A carta de censura Para ele Ele recebeu a carta de censura Quando ele recebeu Essa carta de censura Ele fez até um vídeo Abrindo essa carta de censura Lá no camarim Do programa dele E mostrando Que na carta de censura Oficial Do governo Tinha erro De português E aí o que que ele fez Com essa carta de censura Ele pegou Rasgou a carta de censura Ele esfregou no saco Colocou de volta no envelope E mandou pra ela de volta Foi uma atitude infantil Até certo ponto Por quê? Foi um protesto Que ele fez Contra a censura Que ele estava recebendo Quem gosta de ser censurado? Ainda mais em 2019 Fala sério Só que no caso Foi acho que em 2017 Ou 2016 Que isso aconteceu Mas mesmo assim Né? Século XXI Eles falaram de censura Querendo censurar O humorista Impedir o humorista De fazer piada Porque ela se sentiu Ofendidinha Com uma piada Do humorista Aí o que que a gente vai pensar? Uma deputada Que deveria estar Ocupada Fazendo o trabalho dela Ou deveria estar Preocupada Com outras coisas Está preocupada Com rede social De humorista Rede social Pessoal De humorista Querendo proibir ele De fazer o trabalho dele Porque ele tem Vários seguidores E tal Aí é uma covardia Com ela Não sei o que Ela faz aquele drama Toda aquela Vitimização Idiota Por quê? Então quer dizer Que se o cara Se você Se eu Conseguir Ter aí Um milhão Dois milhões Três milhões De seguidores Então a gente Perde o nosso direito Por causa disso A gente não pode Mais usar Nossa liberdade De expressão Porque temos Muitos seguidores Porra Se você não confia Na educação Que você Dá para os seus filhos Se você Não confia No controle Digamos assim Do que seu filho Vê Se você não Sabe o que seu filho Vê Você acha que seu filho É influenciável Por qualquer um Porra A culpa não é de ninguém A culpa é tua E se você É alguém que é Influenciável Só porque um famoso Falou Só porque um famoso Fez Só porque um famoso Comprou E fazenda Igual Você é um babaca E a culpa não é do famoso A culpa é tua Então assim Não tem Nem pé na cabeça Ela querer censurar ele E aí o que aconteceu Por ele ter rasgado Essa carta de censura Recebeu uma ordem de prisão Olha só O cara fazendo O trabalho dele Fazendo piadinha Que é uma forma De ficção Uma forma De entretenimento Recebe Além de ter que pagar A multa De gastar dinheiro Com advogados Recebe uma ordem de prisão Não faz o menor sentido Não tem menor lógica E depois falam Que o governo do Bolsonaro Que é de ditador Que é de fascista Sendo que essa É uma atitude de fascista Que ele proibiu Um humorista De fazer uma piada Só porque a pessoa Se sentiu ofendidinha Com a piada Com o questionamento Não faz o menor sentido Aí agora Essa mesma Maria do Rosário Chegar no meio De uma entrevista De um colega Da câmara Chamando ele De estuprador Difamando ele Isso daí De boa Não tem problema nenhum Um coleguinha Da Maria do Rosário Senhor Jean Wyllys Chegar cuspindo Na cara dos outros Dentro do congresso Dentro do senado Cuspiu Gratuitamente Na cara De outra pessoa De boa Não tem problema nenhum Não tem multa Não tem nada Agora O cara vai fazer Uma piadinha Aí vai ser condenado Vai ser preso Por causa de uma piada Por causa de rasgar Uma carta de censura Que estava com erro De português Faz sentido Não faz Então está aí o vídeo Paz para todos Fui